Toma pau, tá passando mal piranha? Toma pau, quer sentir da receita do remédio matinal Apaga, apaga, puida, vai chupar tudo Vai cair de boca, ao meu vero vai morrer Apaga, apaga, puida, vai chupar tudo Vai cair de boca, ao meu vero vai morrer Ela curte balada, ela curte noitada Ela beija na boca em todas festinhas Se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha Se brotar aqui na base, tem que dar xerequinha Vai o DJ do party, vai comer sua xerequinha O MC Saci, vai comer sua xerequinha Vai comer, vai comer, vai comer sua xerequinha Apaga, apaga, puida, vai chupar tudo Vai cair de boca, ao meu vero vai morrer Apaga, apaga, puida, vai chupar tudo Vai cair de boca, ao meu vero vai morrer Apaga, puida, você vai chupar tudo Pensa, puida, caboclo que é de velho Apaga, puida, você vai chupar tudo Pensa, puida, caboclo que é de velho Ela curte balada, ela curte noitada Ela beija na boca em todas festinhas Se brotar aqui na treta, tem que dar xerequinha O DJ do party, vai comer sua xerequinha O MC Saci, vai comer sua xerequinha Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri